Eu sempre imaginei que o tempo todo eu estou falando para um público de 10 mil pessoas. Tem que explicar algo que até a sua avó vai entender. Para você ser um bom orador, você tem que conhecer muito bem as palavras. A melhor forma de conhecer palavras novas que talvez você nem tenha é por através de livros. Eu recomendo você ler livros em voz alta. Outra coisa que você pode fazer para melhorar a sua oratória é contar histórias. As histórias com as mesmas palavras que você ouviu de um bom orador. Assim você vai treinar, descomplicar as coisas. As pessoas já não querem complicações nas suas próprias vidas. Como que elas vão querer ouvir complicações de coisas que saem da boca de outras, em publicidade, etc. Por isso você tem que facilitar muito.